No entanto, se nós analisarmos, todos os avanços do processo civil foram trazidos da justiça do trabalho. Todos os avanços. Tudo que nós temos aqui de mais moderno, vamos chamar assim, veio conciliação. Só para lembrar alguma conciliação, citação pelo correio. Coisa que não havia. A citação pelo correio para nós só era permitida em certas situações de pessoa jurídica. Agora é regra. Que já era regra na justiça do trabalho. Mas não sei porquê, não sei porquê. Na justiça do trabalho não admite agravo. Não obstante eu tenha feito algumas críticas à regra geral, eu tenho para mim que agravo é um instrumento de maior simplicidade e facilidade. E que deveria ser aplicado também na justiça do trabalho. Porque toda atividade está sujeita aos seus equívocos. O juiz lá também erra. E errando, como é que eu faço? Qual a solução que eu vou ter? E tem um detalhe importante, e foi muito oportuno na sua indagação, que é o seguinte. Diz agora que acidente do trabalho previsto no Código Civil é da justiça do trabalho. Muito bem. Então a minha indagação é o seguinte. O que existe na justiça do trabalho? Reclamação. Reclamação decorrente da relação de emprego. Benefícios salariais, hora extra, etc, etc. Acidente na empresa não é relação de emprego, não tem nada a ver com o contrato de trabalho. Qual vai ser o procedimento? Reclamação trabalhista ou um procedimento ordinário? Processo de conhecimento retordinário. Se for processo de conhecimento retordinário, onde vai buscar? No CPC. E se for buscar no CPC, tem que caber a grava. Está dando para entender? Quer dizer, a dificuldade é que as coisas estão se tornando para nós. Porque, para nós, para quem, eu não advogo, então não é para mim. Mas quem for advogar, como é que vai fazer? Vou ter uma causa lá na justiça do trabalho, porque o empregado caiu, ele vai ter que provar a culpa. Mas não pela CLT. Vai ter que aplicar subseiramente o CPC. Petição inicial, citação, etc, tudo no CPC. Porque não tem outro jeito. E se for aplicar o CPC, a grava. Porque se você imagine, lá no justiça do trabalho, um acidente ocorrido dessa forma, porque pode ser qualquer empregado, inclusive empregado doméstico. Então, veja só, uma empregada doméstica que teve um acidente, ela vai querer uma tutela antecipada lá para assegurar ou garantir a sua futura indenização com o arresto dos bens do patrão. É uma tutela antecipada, pode chamar medida cautelar, como queira. É uma tutela. Concedeu, e o juiz concedeu. Falou, realmente, ela tem grande chance de vencer a demanda, e o único bem que ele tem é um automóvel, eu vou arrestar. Não tem recurso. Então, são coisas que... A TV Triunalex, que gentilmente foi convidada pela UNAEP para a 58ª Semana Jurídica, tem a honra de entrevistar agora o ilustríssimo senhor doutor José Horácio Sintra, que acaba de ministrar a brilhante palestra sobre o agravo e suas inovações. Boa noite, doutor. Boa noite. O que levou o senhor a optar pela carreira jurídica? Eu não saberia responder com muita precisão, porque eu soube por terceiros que, desde criança, eu dizia que iria ser juiz. Não tenho essa lembrança, mas acabei entrando na faculdade de Direito, gostei muito, e, principalmente, depois que ingressei na magistratura, passei a gostar mais ainda da vida jurídica ou da vida ligada ao direito. Como juiz, fiz a carreira toda, cheguei a desembargador, e a questão de alguns anos atrás me aposentei e agora exerço apenas o magistério. Doutor, a redação anterior do artigo 527, inciso II do CPC, em decorrência da Lei 10.352, de 2001, previa a possibilidade de recurso da decisão do relator que convertia em retido o agravo de instrumento. Entretanto, agora é ter esse ar como irrecorrível. Dessa forma, o mandato de segurança não voltará a ser empregado em larga escala para atacar a decisão de conversão indevida, representando um verdadeiro retrocesso? É, isto é a ideia que se tem, que possa ocorrer efetivamente a interposição do mandato de segurança, a impetração do mandato de segurança, toda vez que o juiz, o relator, converteu o agravo de instrumento em agravo de retido. Por isso, talvez, que muitos relatores não estão fazendo a conversão. Estão julgando o agravo para evitar um incidente dessa natureza. Mas o único caminho que restaria ao agravante que sentir prejudicado pela transformação ou pela conversão do agravo de instrumento em retido, seria uma da segurança. Não tem outro remédio jurídico. A alteração do CPC visa, por fim, a proliferação absurda de agravos de instrumento que, a partir da Lei 9.139 de 95, assobebam cada vez mais os tribunais. O senhor entende que este objetivo foi alcançado? Poderá haver agora a proliferação de agravos retidos? Não, não acredito que tenha posto fim. Aliás, há uma incoerência, porque se este foi o objetivo do legislador, reduzir o número de agravos de instrumento, ele lá atrás, quando fala decisão da liquidação e fala decisão que resolve a impugnação e a execução, ele fala em agravo de instrumento. Então, ele reduz aqui e cria lá. E esses dois agravos, previsto para a decisão da liquidação e previsto para a decisão da impugnação, não podem ser convertidos em retido. Se o agravo retido deve ser oral e imediato, conclui-se que, se não interposto em audiência, estará precluso a oportunidade de discutir aquela decisão proferida. Entretanto, com nova redação, o legislador decidiu mexer em algo que não era de modo algum problemático e transformá-lo numa dificuldade para as partes e, principalmente, para o juiz. Pois o advogado terá que, de pronto, sem muito tempo, elaborar suas razões e interpor o seu agravo retido, o juiz, por sua vez, poderá ter sua pauta de audiência prejudicada. Dessa forma, o juiz pode limitar a palavra do advogado, interpretar o que exatamente quer dizer o sucintamente previsto em lei, visto que cada caso é um caso? A utilização de termos imprecisos leva a isso que a senhora está dizendo. Há uma dificuldade muito grande para que o juiz possa limitar o tempo do agravante nas suas argumentações. Sucinta, o que é sucinta? Quanto tempo vai levar isso para que sejam sucintas as razões de um recurso? Agora, o outro aspecto, em se tratando de audiência, instituição e julgamento, a lei é clara. É agravo retido sob a forma oral. A única exceção que eu posso verificar é se, numa audiência, instituição e julgamento, houver uma decisão que possa causar perigo de dano ou difícil reparação, aí é o cabimento do agravo instrumento. Fora essa hipótese, é só agravo retido oral imediatamente. Recapitulando, isso não será ponto de divergência e embate entre advogado e juiz? Perfeitamente. Toda vez que a lei não traz uma clareza na sua redação, ou ela permite múltiplas interpretações, indiscutivelmente, no dia a dia, acaba arredondando em conflito, entre aspas, entre advogado e juiz. Finalizando, qual a mensagem que o senhor deixa para os telespectadores da TV Trinolex.com? O que eu posso dizer é, para aqueles que são ligados ao direito, que nós constituímos realmente um baluarte da democracia, o advogado, o juiz, o promotor, e que nós devemos ter consciência dessa nossa postura e tentarmos nos aprimorar cada vez mais. É isso que eu desejo a todos. Doutor, obrigada. A Trinolex.com agradece. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto